Um exercício metabólico, extremamente eficiente e simples, o tradicional polichinelo. Então como é que começa? Braços em extensão, eu afasto minhas pernas, jogo minhas mãos lá em cima. Volto, como se fosse uma posição de sentido. E aí vai contínuo, bem tranquilo, tirando os dois pés juntos para o lado, batendo a palma da mão lá em cima.